Meus amigos e minhas amigas, povo da Bahia, mais uma vez estou aqui reunido com o Comando Central da Segurança Pública do Estado da Bahia, para garantir a vocês que as nossas polícias vão continuar trabalhando incansavelmente no enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas e contra qualquer tipo de violência que coloque em risco a segurança da nossa sociedade. Infelizmente, políticos oportunistas querem fazer desse tema sério um trampolim eleitoral. Usam suas mídias para espalhar terror com inverdades, calúnias e difamações contra a nossa polícia. Exploram a dor de famílias indutadas e tentam desmoralizar o trabalho sério realizado pelos nossos profissionais da segurança pública. Reafirmo que a luta vai continuar com a mão firme do nosso governo contra as facções criminosas e o tráfico de drogas. Essa é a nossa responsabilidade. Fui eleito para isso. Mas essa não é uma preocupação apenas da Bahia. Estive com o presidente Lula e com o ministro Lewandowski, que estão convocando todos os governadores para aprofundar as ações de integração na segurança pública nacional. No dia a dia, estou acompanhando o trabalho da polícia com toda a atenção e ampliando os investimentos em inteligência, tecnologia, recursos humanos, equipamentos e integração. E os investimentos continuarão sendo feitos com prioridade, como também fazemos na educação, na saúde, na cultura e na área social. A minha determinação é de assegurar a atuação firme da polícia na capital e no interior, com a força necessária dentro da lei, para garantir a paz e a segurança do povo baiano.